Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como diluir metas mensais em metas diárias. E esse vídeo eu estou gravando como uma forma alternativa referente a um vídeo que a Karine Lago gravou recentemente, gravou em agosto, como diluir meta mensal em dias. O método que ela utilizou também é bem legal, recomendo que você visualize no canal dela. Até comentei que é um conteúdo muito bom e eu conheço uma forma mais simples de fazer essa diluição. Ela comentou aqui que realmente existem várias formas, né? E o legal é que a gente acaba difundindo diversas formas de chegar a alcançar o mesmo objetivo. Então, esse vídeo é com o intuito de criar uma versão alternativa mais simples do que a Karine Lago criou, porém, o vídeo dela também é excelente, super recomendo, tá? Para isso, eu criei uma base, uma base bem simples aqui, tá? De vendas. Então, aqui eu coloquei as datas correntes, né? Até a data de hoje, dia 22 do 9. A quantidade aqui, a quantidade diária de vendas. E o valor aqui eu multipliquei por 30, supondo que eu estou vendendo um produto que o preço unitário é 30 reais. Então, aqui no dia 1 fiz 3 vendas, no dia 2 fiz uma e tal. E também criei aqui uma tabelinha com as metas mês a mês, né? Desde janeiro até dezembro. Então, a gente vai importar isso para o Power BI começar a trabalhar e faremos tudo isso utilizando o Power Query, tá? Então, vídeo 52, tá? Vai estar disponível na minha pasta do OneDrive, é só acessar o link da descrição e resgatar o arquivo. Então, vou carregar aqui, base de dados, aguardar fazer o carregamento. E vou carregar essas duas tabelas, né? A de fato e a auxiliar aqui de metas. Vou mandar transformar, só para fazer pequenos ajustes nela. Então, aqui a data, quantidade, valor total, beleza. E aqui a de metas, eu vou, antes de mais nada, eu vou gerar a dimensão calendário, tá? Eu tenho um vídeo ensinando como fazer a dimensão calendário tanto em Power Query quanto em DAX. E aqui, nesse caso, já deixei também um script pronto aqui. Quem acessar a minha pasta já vai pegar esse script pronto. Então, insere uma consulta em Nulo, vai no Editor Avançado e cola, transpõe esse código aqui, ó. Ctrl V, beleza. Já estou setando aqui, né, a data máxima como 31 de 12 de 2021, porque eu quero uma dimensão calendário que englobe o ano inteiro, tá? Então, foi exatamente isso que a gente fez aqui, ó, que eu fiz aqui. Perceba que ele vai até 31 de 12 de 2021, tá? Pegando o ano completo. E aqui a gente já tem as colunas aqui de, para as análises temporais. Então, vou nomear essa consulta aqui como de calendário, ok? Calendário. E agora o que a gente vai fazer? Eu quero trazer as metas primeiro, né? Eu quero trazer as metas para a dimensão calendário para a gente trabalhar. Então, aqui eu vou selecionar a coluna data e vou fazer um merge aqui, né? Vou fazer um join entre essas duas consultas. Então, venho combinar, mesclar consultas. Seleciono da AD calendário, seleciono a coluna que eu quero usar como referência, que é a coluna data. E na minha auxiliar de metas aqui, eu quero pegar um mês aqui, né, que já está em formato de data. E ele já trouxe aqui, ó, seleção corresponde, né, 12 de 365 linhas, tá? 12 de 365 linhas. Dou um ok, confirmo. Ele trouxe aqui como tabela e eu mando expandir tirando o mês, né? Eu quero somente a meta e eu tiro aqui para tirar, para não trazer o prefixo da tabela original. Dou um ok e agora perceba que aqui, ó, no dia 1 do 1 de 2021 ele trouxe a meta. E assim sucessivamente a cada primeiro dia de cada mês, né, fevereiro, virando o mês, ele já carrega aqui a meta. Ele fez isso mês a mês. Então, a minha auxiliar de metas aqui, eu vou colocar para não habilitar a carga, tá? Porque ela só foi utilizada justamente para fazer esse join com a tabela dimensão calendário. E a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é transpor essa informação para as demais linhas abaixo. E o Power Query vai fazer isso até ele achar um valor que não seja nulo. Depois que ele achar esse valor que não é nulo, ele vai passar a considerar esse valor e transpor as linhas abaixo. Então, eu seleciono, venho em transformar e aqui a gente tem preenchimento. Eu tenho a opção para cima e para baixo. Eu vou colocar para baixo. E olha só, agora ele pegou a meta e colocou aqui linha a linha. E aí, quando vira o mês, ele muda a meta e vai transpondo isso linha a linha até o último dia do ano, né, no 365 aqui, 31 de dezembro de 2021. Ele, ou seja, ele fez esse preenchimento para baixo. Ótimo. Agora, a gente vai começar a explorar um pouco mais das funções do Power Query, da linguagem M, né? Porque o Power Query, ele tem toda essa parte visual, né? Que a gente pode interagir apenas através de cliques, fazendo um monte de tratamento. Porém, ele é uma linguagem de programação também. Então, tem muitas funções que a gente pode utilizar para atingir um objetivo. Que, no caso, essa parte, essas funções que a gente utiliza apenas com cliques são funções básicas, né? As funções básicas de tratamento. Tudo que é mais hard aí, você vai ter que fazer via linha de código, tá? Então, aqui eu vou adicionar uma coluna personalizada e a gente vai começar primeiro entendendo quais critérios a gente vai utilizar aí na nossa fórmula final. Então, primeiro de tudo, eu vou trazer aqui, ó, date.startOfMonth, tá? Tem essa função aqui, ó, date.startOfMonth. Lembrando que a linguagem M é case sensitive, então o que é maiúsculo tem que ser maiúsculo, o que é minúsculo tem que ser minúsculo, ok? Então, aqui, date.startOfMonth, e ele vai pedir, né, a coluna, a referência de data. Então, vou selecionar aqui a minha coluna de data, tá? E vou dar um ok aqui só para a gente entender o que ele traz com essa função. Olha só que legal. Então, ele trouxe, né, já está falando aqui, é início do mês, né, data início do mês. Então, ele trouxe aqui, ó, na questão do mês de janeiro, né, o primeiro dia do mês é 1 de 1 de 2021. Ele fez isso linha a linha, tá? E aí, virando o mês, né, aqui já no mês 3, ele já vai fazendo essa mudança. Beleza? Então, com essa função, eu consigo identificar qual o primeiro critério, qual que é o começo, o primeiro dia do mês, do mês corrente, tá? E, consequentemente, eu consigo identificar qual que é o último dia do mês corrente, apenas trocando aqui de start para end, end of month, ok? Vou dar um ok, e olha só, agora ele mudou aqui, em vez de 1 do 1, 31. O mês de fevereiro vai até 28. Então, legal, essas duas funções eu posso utilizar para criar um range, né, um between entre essas datas, tá? E a próxima função que a gente vai utilizar também é o date, né, days in month, essa função aqui, ou seja, quantos dias eu tenho dentro do mês? A minha coluna data, dou um ok, e olha só que legal, então ele está falando aqui que em janeiro eu tenho 31 dias, fevereiro 28, e assim mês a mês, tá? Mês a mês, tá? Mês a mês. Então, olha só que legal, a gente consegue utilizar essas três funções para fazer esse nosso cálculo, pegar essa meta aqui, esse valor de 84, e diluir pela quantidade de dias que tem dentro deste mês. Então, como nós iremos fazer isso? Então, vou editar aqui essa função, vou chamar aqui, ó, de meta diluída, ok? Ou meta diária, tanto faz. E aqui eu vou começar utilizando um if, tá? Que é um se, uma condição se dentro da linguagem M. Deixa eu tentar trazer um zoom aqui. É, ele, é, eu não vou conseguir aqui, ele pede para desenhar. É, então, eu vou começar fazendo um if, então if, se a minha data, o meu campo data, ele for maior ou igual, e aqui no, 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 na linguagem M é trocado, né? Em algumas linguagens geralmente é igual ou maior, aqui é maior ou igual. É, date.startOfMonth, vou usar essa função. Comparando com a minha coluna, a minha linha data, né? Então, é, se a minha, a minha, o meu campo de data, ele for maior ou igual ao primeiro dia do mês corrente, e, tá, e, é, minha data, ela for, é, igual ou menor, eu acho que, eu acho que é assim que coloca, igual ou menor a minha date, end, date, deixa eu copiar aqui, ó, date.endOfMonth, tá? Eu vou trocar aqui start para end, eu acho que aqui vai ser igual ou menor, acho que agora tá certo. Aqui é maior ou igual e aqui é menor ou igual. Then, então, então, o que que eu quero que ele faça? Ele pega a minha meta, ok, e divida pelo dates.days.inMonth, ok? Então, ele vai pegar, se tá dentro desse range, ele vai pegar, deixa eu identificar aqui para ficar mais fácil, ó, if, dou um enter, né, aqui o them, e depois eu vou ter um else. Então, se tá dentro do range, dentro do período, ele vai pegar a minha meta e dividir pela quantidade de dias que tem esse mês, tá? Pela quantidade de dias que tem esse mês. Então, usando como referência a data, else, minúsculo, tá? Else, opa, else, espaço aqui, dá um enter, se não, ele traz branco, tá? E aqui, ó, ele colocou aqui, ó, nenhum erro de síntex detectado, significa que tá tudo certo com o nosso código, Então, aqui, só para azeitar o entendimento, tá? Deixa eu colocar o them aqui, ó, para ficar mais legível. Beleza, show. Legal, então, aqui o que que ele tá me dizendo, né? Se a minha data, ela for maior ou igual ao primeiro dia do mês, e menor ou igual ao último dia do mês, ou seja, se ele tá dentro do mês, resumindo, então, ele pega a minha meta, né? A minha... o valor que eu tenho na meta ali, e divide pela quantidade de dias que tem esse mês. Senão, ele não vai fazer nada. Ok? Vamos dar um ok e ver como se comporta. Então, olha só, ele pegou 84 aqui, nesse caso, e dividiu por 31, tá? Vamos pegar uma calculadora aqui, ó. Calculator, é... 84 dividido por 31. Olha só, 2.7. No mês seguinte, que tem 28 dias, fevereiro, ele pegou o valor 58 e dividiu por 28. 58 dividido por 28. 2.0714 tal, né? E aqui a gente pode colocar aqui pra arredondar esse número, né? Eu quero um número decimal fixo. Então, ele vai cortar aqui e vai deixar apenas duas casas decimais aqui, tá? Então, essa minha coluna de meta seria opcional eu deixar, mas eu posso vir aqui e remover, tá? Remover. Então, aqui a minha auxiliar de metas, já desabilitei a carga, e agora eu vou carregar essa consulta e essas transformações que eu fiz. Então, ele tá carregando, criando conexão do modelo, beleza. Finalizou. Tá carregando ainda. Vamos aguardar, detectando o relacionamento, beleza. Finalizou, então vamos fazer o relacionamento aqui, né, da dimensão calendário. Opa, deu uma travadinha aqui, mas já vai voltar. Beleza. Então, vamos fazer o relacionamento aqui, ó, data com data, tá? Que ele criou um pra um, mas eu vou mudar aqui pra um pra muitos, em sentido único. Então, apenas questão de deixar ajustadinho, né? E na calendário aqui, primeiro eu vou marcar ela como uma tabela. Marcar ela como uma tabela de data, né? Marcar ela como uma tabela de data. Sempre façam isso, eu tenho vídeos aqui no meu canal dando dicas sobre isso. Aqui eu vou deixar no formato, no formato normal aqui, sem ser por extenso. E essa meta aqui eu vou tirar esse R cifrão aqui, né? Vou colocar como decimal, ok? Decimal aqui e duas casas decimais. Beleza. E aqui no mês ano eu vou classificar aqui com início do mês. Estou fazendo as transformações básicas aí, né, pra gente conseguir trabalhar. O que eu faço com todo o projeto de BI, beleza. Olha só que legal. Então agora vou puxar um gráfico aqui de barras e linhas, ok? E aqui no meu eixo compartilhado eu quero o mês ano. Vou colocar aqui o mês ano. No meus valores de coluna eu vou colocar a quantidade, ok? A soma da quantidade. Legal. E aqui no meus valores de linha eu vou colocar aqui, ó, meta diluída, tá? E aqui ao invés de contagem eu vou colocar a soma, tá? A gente podia fazer, mais correto seria fazer isso via medida, mas aqui pra gente ser mais objetivo eu não vou criar medidas. E aqui o rótulo de dados. Aqui eu vou deixar apenas uma casa, é, 100 casas decimais, pra ficar melhor. Aí beleza. Então legal. Então, né, no nosso mês de janeiro a meta era 84, a gente fez 64 vendas. No mês de fevereiro era 58, a gente fez 59. Legal. E o mais interessante disso é que se eu quiser ver por dia, olha só que legal aqui. Então vou fazer um drill aqui, ó, colocando o dia aqui logo abaixo. Então se eu quiser ver por dia, então vou selecionar aqui o drill e vou selecionar o mês de janeiro. E olha só que legal, a meta aqui, ela ficou diluída por dia. Então por dia, pra atingir a meta, no final do mês eu tenho que fazer pelo menos 3 vendas. Em alguns dias fiquei dentro, outros dias fiquei fora. Logo, no final do mês, não atingi. Aqui em fevereiro, vamos observar. A minha meta diária era de 2 vendas e teve dia que eu fiz 2, 1 e tem dia que eu fiz 3. Então, no final eu acabei ficando bem próximo da minha meta aqui, né? E teve, enfim, teve dias aqui que eu atingi, que nem em março. Então a gente consegue pegar essa meta estipulada para o mês e diluir ela por dia para conseguir enxergar aqui, ao nível de detalhamento de dia, no drill down, enxergar essa meta diluída, tá? Então isso é uma forma alternativa, no meu ver, um pouco mais simples do que exposto lá pela Karine, mas também recomendo muito ver o conteúdo dela e assim como de outros canais. Quanto mais formas de você conseguir atingir o seu objetivo, você conhecer melhor para o seu conhecimento e também para sanar problemas futuros, casos futuros que você tem que resolver. Quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conhecimento você tiver, é mais fácil de resolver seus problemas, ok? Então, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei. Se você não é inscrito, inscreva-se no meu canal para mais vídeos. Toda segunda-feira eu trago o vídeo aqui no canal. Esse é o vídeo 52, está na pasta vídeo 52. Basta você acessar o OneDrive, você já vai conseguir pegar aqui o arquivo, a base e o script aqui da tabela de dimensão calendário para você utilizar nesse exemplo e treinar, ok? No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!